Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o governo agora. O Ministério da Economia anunciou a liberação de mais de 7 bilhões de reais que estavam temporariamente bloqueados no orçamento federal. O desbloqueio foi calculado depois de um aumento de receitas, puxado principalmente por um leilão de petróleo. De forma geral, o relatório indica a liberação de 7,3, decomposto, dessa forma como eu disse, 145 milhões para os demais poderes, 2,1 bilhões para as emendas impositivas, individuais de bancada e o restante que ficaria para as despesas inscricionais do Poder Executivo. O vice-presidente Hamilton Mourão já está a caminho de volta ao Brasil. Ele esteve na Itália e acompanhou a canonização de Irmã Dulce, primeira santa brasileira. Mourão também teve encontro com empresários. Há empresas algumas já estabelecidas no Brasil que vieram enfatizar, que confiam no governo, que estão com todas as suas capacidades prontas para investir mais ainda no Brasil e outras empresas que estão aguardando novas oportunidades. Vai participar do Exame Nacional do Ensino Médio, perdeu a senha de acesso ao sistema ou não se lembra do e-mail utilizado na hora da inscrição? O Ministério da Educação preparou um tutorial para auxiliar os candidatos na recuperação desses dados. E as provas estão marcadas para os dias 3 e 10 de novembro. Para começar, acesse enem.inep.gov.br. Depois, responda ao teste de figuras e informe o seu CPF. No canto inferior, ao lado direito da página, clique na opção Esqueci minha senha. Então você terá a opção de alterar o e-mail ou de receber a senha no endereço cadastrado. Se você não tiver mais acesso à conta cadastrada no sistema e escolher fazer a alteração, precisará confirmar os dados e informar o novo e-mail. E o governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá!